E na reta final do Campeonato Brasileiro, Internacional, Flamengo e São Paulo são os três favoritos ao título. Quem leva oito jogos para o fim e só uma coisa temos certeza, esse campeonato será histórico. E fala, molecada Geração Gamer, chegando no pique do moleque doido para mais um vídeo de Master League com o poderoso Colorado. Se a gente foi eliminado na liberta, estamos muito bem, obrigado, assumindo no último episódio a liderança do Campeonato Brasileiro. E hoje na tela vocês estão vendo, tem jogo dificílimo contra o Corinthians no Beira Rio, depois pegamos o Galo Mineiro na Arena MRV. E vamos jogar novamente em casa, duas partidas em casa e uma fora hoje, para a gente chegar no próximo episódio. Sonhando claramente com o título e vamos dar o máximo, cara. Como vocês sabem, estamos apenas um ponto do líder Flamengo e do terceiro colocado São Paulo. Aliás, vice-líder Flamengo, a gente está na liderança. O Grêmio, nosso maior rival, é o quarto colocado. Estão conseguindo a vaga para Libertadores, Botafogo e Corinthians para pré-Libertadores. E alguns clubes aí abaixo estão conseguindo vaga da Sul-Americana. Está muito emocionante, está fera demais. O time que vai pegar o Corinthians está com escalação máxima. Porém, alguns jogadores bem cansados. A gente pode sim começar dessa vez com o Luiz Adriano e tirar o Lucas Prato. E também podemos fazer o bosquilha aí para o banco, para a entrada do D'Alessandro como titular. Já se inscreve, já ativa o sininho das notificações e deixa aquele like insano se você está curtindo. Sem mais delongas, bora para o jogo! Sente a vibe! Sente a vibe desse estádio entupido de torcedores. Boa lá, está rolando! Internacional versus Corinthians. Mais uma chance para a gente manter a liderança do campeonato. Thiago Galhardo vem, prefere o passe no Arana. A bola chegou para o D'Alessandro, vai bater nada. Ele toca no chute agora, Luiz Adriano! Carimba, trave! E dá, Alessandro pega o rebote. Dele já tem jogada aí para o passe com o Galhardo. Bateu em cima da defesa. Lançamento para o Everaldo. Dominou, bateu, carimba! A trave do Lomba. O jogo está lá e cá, mano. Everaldo toca errado. Sarávia, já pegou essa e vamos partir no contra-ataque. Bola para o minimício! Quem está ali é o Tyson no biquinho da entrada da área. Ele recebeu, ele domina, ele abre novamente com o Marinho. Posição legal do minimício. Léo Santos vem, ele carrega, ele toca para trás. É o Rodrigo Dourado que vai armar a bomba. Não, vamos tocar no Tyson agora sim! E o foguete para a defesa do Walter. Olha o toque, cara. O Ramiro chegou na tirada de bola. Salvou o time ali, o nosso defensor. A defesa tira, Rodrigo Dourado briga no alto. Vai acabando o jogo. Ainda tenta o Corinthians. Bola nas costas para o Léo Pereira. Espalma, Marcelo Lomba! Se o time não está jogando bem no ataque, na defesa, o Lomba sempre está salvando. Aí vem o Edenilson para a cobrança. Levantou a defesa quarta da Alessandro. Vai buscar, não pega. Ainda dentro da área, o Corinthians! Gol! O Everaldo, gol do Corinthians aos 45 do segundo tempo. Vai dirigente, vai o time inteiro, a torcida junto. Abraçar ele, velho. Olha aí a jogada, girou sobre a marcação, bateu no campo. Indefensável pelo Marcelo Lomba. E a gente está sendo, mano, é tipo uma vingança. Porque a gente não jogou realmente nada nessa partida. O time não criou. E o Corinthians consegue fazer o gol no finalzinho. Quem sabe mais um ataque. Mas hoje não era o dia. Hoje não era o dia. Está aí, está aí, mano. Caímos para a terceira posição. Flamengo e São Paulo venceram. A gente agora está a dois pontos dos líderes. E temos o jogo contra o Atlético Mineiro. Fora de casa, para nos complicar ainda mais. E nesse jogo, mano, o Thiago Galhardo vai ter que sair para a gente colocar o Marcos Guilherme. Vai ser melhor, cara. Vamos colocar o Marcos Guilherme aí na ponta, já que o Galhardo está bem cansado. O time do Atlético está aí, a Arena MRV lotada. A gente vai se recuperar dessa derrota, mano. Vamos ter que ir na raça. Porque vencer o Atlético aqui é muito difícil. O Guilherme Arana domina. Eita, voltou ela para o Tardelli. Que defesa linda do Marcelo Lomba. Mais uma do goleirão para salvar e tem escanteio. Vem bola na área. Marcelo Lomba já esquenta com sete minutos. Casares bota a curtinha. Dourado apavora ali, mas ela volta no Tardelli. Lomba de novo. E tem contra-ataque para o Inter. Olha o Keno, olha o Keno. Vem arrastando essa aí na área para o Tardelli. Corte da defesa. Bosquilha domina, Bosquilha domina. Acorda, Bosquilha. Defendeu o Lomba. Na segunda não dava. Um atropelo com 16 minutos de partida. O Atlético Mineiro abre o placarro. Olha aí, velho. Cochilamos na saída com Bosquilha, velho. Ah. E lançamento para o Tardelli. Vem Marcelo Lomba no abafa para atirar. E ela está de novo com o Galo. O Fábio Santos vai na marcação. Saravia. Vamos disparar. Vamos disparar para o time acordar em campo, mano. Tem que acordar. Está morto o Inter. Bola no Tyson. Caprichou essa com o Marinho. Vamos lá. Lucas Prato pediu. Vai receber. Dentro da área ele tira da marcação do Gabriel. Chegou. Levantamento. Vai brigando. Tyson. Mas está com o goleiro. Rodrigo Dourado. Já manda de cavadinha no Tyson. Do Tyson de cavadinha para o Marcos Guilherme. Início do segundo tempo a gente tem que mostrar uma nova postura. Vai segurando. Vai tocando. Quem está ali para o meio no bico da área. Tyson domina essa. Casares não veio. Um chute. Passa à direita do Rafael. E olha a bola aí para o Otero. Está chegando livre no Tardelli. Tirou a defesa. Volta. Afasta. Vamos que vamos. Acorda o time. Agora vai mano. Agora vai. No domínio do Tyson. Comeu mosca. Caraca velho. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque do Atlético. Vamos sair lombar no Abafa. Salva o Inter. Vem o Keno chegando. Keno dentro da área. Rolou no Casares. Bateu para o gol. Bola na rede. Gol do Atlético. Mineiro. Juan Casares. Olha só velho. A gente entra esse. Mano. Como que não pegou essa bola? Como que não pegou essa bola? Agora ficou difícil cara. Agora ficou difícil. O Flamengo abriu 5 pontos na liderança. O São Paulo perdeu seu jogo. A gente segue dois deles. Duas derrotas mano. Algo inexplicável para o time que estava voando em campo. Vamos ter que fazer algumas alterações. Algumas mexidas difíceis. Apesar dos pesares. Mas a torcida está aqui mano. Está querendo incentivar esse time. Eu resolvi não mexer. Porque esse elenco é o elenco que chegou até esse vídeo na liderança. Inexplicavelmente a gente perdeu dois jogos na sequência. Vamos encarar agora o esporte. Uma derrota já era título mano. Já pode dar adeus. Já pode entregar a taça ou para o São Paulo ou para o Flamengo. Olha a bola chegando. O Lucas Prato ganhou na bola. Na bola. Não teve falta. Gol do Internacional. O Lucas Prato. O Marinho mergulhou para dar um passeio do jeito que dava. E olha o Zagueirão comer um musca para cima do Prato. Não adianta chorar. Não adianta chororô. Mi, mi, mi. Lucas Prato toma essa bola e vamos ver o lance. Cara, eu acho que não foi falta. Mas vamos rever. Aqui a gente tem o VAR eletrônico. Nesse instante. Revisionando esse jogo. Nosso VAR está olhando essa parada. Cara, mano. Esse bracinho aí, hein. Esse bracinho empurrando o Iago Maidana. Defensor do esporte. Olha só. Derrubou ele claramente. Mano, aqui não tem. A gente não ultrapasseia. Realmente. O VAR não foi acionado. Mas acabou dando gol legal para o Inter. Sei não, hein. O esporte vai chorar isso aí por muito tempo. Olha esse bracinho aí, ó. Mano, esse bracinho do Lucas Prato empurrando. Empurrando o jogador do esporte. É, mano. Vai dar o que falar. Tem o esporte chegando aí. Bola na área para o Hernani. Brigou com todo mundo. E ela sobra ainda com o Colorado. Vamos chegar aí com o Sarávia para dar o bote no Ian. Opa. Que isso, mano. O que aconteceu no lance? Ian ainda com ela. Sarávia marcando. Rodrigo Dourado também. Mas a bola só sobra com o esporte. Hernani. Marcelo Lomba. O esporte Recife vai se mandar com tudo. Miranda não tira. Miranda não tira. Gol do esporte. Gol do esporte Recife. Bruninho. Olha o cruzamento, velho. Gol do esporte. O que o Miranda... O que ele tentou fazer? Aí o Tyson. Passou Lucas Prato. Vamos lá, Lucas Prato. A bomba. E espalma o goleiro do esporte. O time não está vencendo esse jogo. Mas está mostrando muita força de vontade. O que faltou nos dois primeiros jogos. O time está procurando. Está indo para cima. Não está deixando qualquer bola de graça. E vai o Bosquilha aí na cobrança. Com curva. Quem sobe? Rodrigo Dourado. Ela está viva na área. A defesa do esporte afasta mal. Sobra Guilherme Arana. Está com ela. Vamos rolar para o meio. Esse é o Tyson. Devolve lá na ponta. Tiago Galhardo vai escapando. Pode cruzar. Prefere no Arana. Quem está ali no biquinho da área, mano. Quem está pedindo? Ele mandou para o meio. Ele mandou para o meio. Eu estou apertando para jogar lá na ponta. Hernani, o brocador dentro da área. Vai tentando o giro. Deu o passe no Bruninho. Miranda. Não pede ferro. Ganha essa. Lucas Prato volta. Miranda. Lucas Prato de novo. Vai tocando o Vitor Cuesta. Vamos na boa, cara. Bota aí na frente para o Tyson. Prato passou. Prato chegou na cara do goleiro. Mandou para fora. E já tem mais jogada. Bosquilha. Trabalha a jogada aí no Tyson. O Marinho está pedindo. Vai pelo alto. Brigou. Ganhou. Sobrou no Prato. De novo para o Marinho. Levanta, Marinho. Levanta. Fica com ela. Sofre a falta duas, três vezes. Mas segue o lance ainda. Bosquilha. Rola. Na primeira de primeira. Tyson. E... Lucas Prato! Gol do Internacional! O time está vivo. O time está vivo nesse campeonato brasileiro. Uma vitória até o momento de muita guerra, de muita entrega. Faltando qualidade. Mas sobrando força de vontade. Tem mais descida do Inter. Tyson. Marinho. Lucas Prato. Devolve no Prato. Vamos bater para o gol. E o goleiro pega mais uma. O Prato já deu umas quatro, cinco pauladas aí para o gol. Fez um. E vai, Bosquilha. No capricho, no carinho. Fechando. Subiu. O Thiago Galhardo passou direto. Tyson briga, mas não chega a tempo. Chutão. Hernani domina. Vitor Cuesta está ali, mas volta para marcar, mano. Hernani vai sair na cara do gol. Agora complicou. Faltou marcação. Mas tem Marcelo Lomba. Mais uma. Vence a giganta. E o Inter vai mandando ela para frente de qualquer jeito. O Sport recupera. Erro passa e volta de novo. Ian. Dois minutos. Já cresce. Última jogada do jogo. Vamos lá, Miranda. Bate para o mato. Porque esse jogo é de campeonato. E o Bosquilha se lesiona. Não. Está sentindo, mano. Vai até o fim. Só falta um lance. Sander. Ainda tem Sport. Ainda tem jogada. O time se defende. Agora Rodrigo Dourado. Bate para o meio. Explode. E não acaba. Agora sim, mano. Foi na raça essa vitória. Foi na raça. De excelente notícia, o Flamengo empatou sua partida. E a gente diminuiu novamente a diferença agora em três pontos, cara. Voltamos. Voltamos a respirar o campeonato brasileiro. O time que começou na liderança. E do nada se apagou, mano. Tem mais jogadores aí observados. Mas a gente não se interessa. Então é isso. Faltando cinco jogos para o fim do campeonato. A gente tem um, dois, três jogos em casa e dois fora. Mano, três em casa. A gente tem que prevalecer esse mando de campo. São três pontos do Flamengo de diferença. Vamos lutar com tudo, mano. Com muita raça para a gente conquistar esse título. O Inter merece. Desde 1979. Não consegue. Tamo junto sempre. Esse canal é com emoção de verdade. Vocês estão ligados que aqui não tem reset. Até a próxima. Sima. 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 Sima.